Viu no Jardins? Sabe, no Jardins não, em Suzano, aquela ação de ontem, do cara que tava parado de moto, aí os bandidos chegam pra levar a moto dele e já dão um tiro na cabeça do cara e o cara cai. É, então. Você viu isso? A gente tem até a atualização desse caso, esse homem morreu, né, João? É, você sabe por que aconteceu aquilo? Ele morreu no hospital. Já juntando esses dois casos. Eu até perguntei hoje várias vezes quando vi a imagem, ainda não tinha resposta. Eu obtive a resposta coisa de uma hora no máximo. Falei, pô, será que não é execução? Porque o cara já chegou atirando, não sei se vocês viram a imagem. Ele não chegou ali, ó, me dá a moto, dá a moto, ele chegou, colou no cara, atirou. Aí pegaram a moto e foram embora. Sabe por que que a arma disparou? Exatamente por isso. O cara não sabe manipular, foi com o revólver engatilhado. A arma tava engatilhada, aí ele bateu a ponta da arma no capacete do cara pra assustar. A arma engatilhada, ela fica sensível. Aí quando ele bate, a arma dispara. Olha só que loucura. Aliás, essa imagem, ô Joel, eu tô mandando aqui pro pessoal do nosso suíte pra ver se dá tempo de colocar pra quem tá na nossa live, mas a gente vai descrevendo aqui. Eu vi esse vídeo de uma câmera de segurança, né, de Suzano, e cara, eu fiquei assim pensando como a gente tá exposto, né, o tempo todo, porque essa abordagem aconteceu com luz do dia, né, luz do dia, trânsito rolando. GCM do lado. Pessoal parou no semáforo, inclusive esse motoqueiro. Aí chegou, chegaram esses dois criminosos pra abordar esse motociclista. Tinha um GCM do lado que já atirou, e aí se aproxima um policial. Na verdade não era nem um GCM, tinha um segurança particular de um lugar ali que viu o assalto e foi pra cima do cara. Só que aí esses bandidos que já tinham atirado no motociclista, que caem na hora com a moto por cima dele, começam a atirar nos seguranças. E tem um certo momento, eu não sei se é um carro de aplicativo, o que que é, mas os caras que tão trocando tiros com os bandidos estão atrás desse carro. E aí quem tá dentro desse carro branco abre as portas e começa a se jogar no chão. Eu acho que é o motorista que se joga pelo banco do passageiro e cai no chão, aí a porta de trás se abre na sequência, uma mulher empurra uma criança pro chão e se joga no chão também, tudo pra fugir desse assalto. Tá todo mundo parado ali, tem um carro à frente desse que o vidro é estraçalhado por um dos tiros, mas ninguém dentro desse veículo acabou ficando ferido. O que a gente tem de novidade, ô Joel, é que um desses criminosos foi preso, viu? Ele foi pego em Itacoaquecetuba na noite de ontem, os agentes da polícia já estavam ligados, né, nesse latrocínio que aconteceu e viram uma motocicleta com as mesmas características dessa que foi roubada ontem lá em Suzano. E aí perseguiram esse homem e conseguiram prender. É um homem de 19 anos que negou a participação no crime, mas aí acabaram vendo que ele estava com a moto roubada e foi detido. Uma pistola foi encontrada também, não sabem se foi a mesma que foi utilizada pra matar.